Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Com doutores que contestarem as autuações do Daer e Detran já podem saber o resultado do julgamento pela internet. O parecer descritivo com a respectiva fundamentação de deferimento ou indeferimento também poderá ser consultado através do site da autarquia no endereço www.detran.rs.gov.br no link Infrações Consulta Defesas, informando placa e renovando o veículo. A medida permite maior transparência nos julgamentos, mais agilidade e redução das solicitações de cópias de processos. Os pareceres relativos a multas de competência do Detran já estavam disponíveis para consulta desde julho. Os pareceres de julgamento das autuações de competência dos órgãos federais, como a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT, que não utilizam o sistema de infrações de trânsito do Detran e RS, ainda não estão disponíveis. Os pareceres relativos a multas de competência dos órgãos federais, como a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT, que não utilizam o sistema de infrações da autarquia no endereço.